Fala galera, eu sou o Hugo Moreira e esse é o canal Aprendendo Contabilidade. E pessoal, eu estou aqui hoje para passar para vocês a nota técnica que foi divulgada pelo Ministério da Economia a respeito do reflexo da redução da jornada de trabalho trazida pela MP936 em relação ao 13º salário. Eu adianto já que já tem uns 2, 3 meses que eu já publiquei um vídeo aqui explicando que para a redução de jornada de trabalho isso não iria influenciar nem nas férias e nem no 13º. Mas ontem o governo publicou uma nota oficial. Então nessa nota técnica número 51520 o governo deixa claro o seguinte em relação ao reflexo sobre o 13º. Então está falando o seguinte, olha, a redução proporcional de jornada e de salário não tem impacto no cálculo do 13º salário. que é calculado com base na remuneração integral do mês de dezembro. Assim considerada a remuneração sem a influência das reduções temporárias de jornada e de salário. Então pessoal, agora isso não resta mais dúvida. Isso só corrobora aquilo que eu já tinha falado há 3 meses aqui para vocês. Se vocês gostaram, então curtam, comentem e compartilhem. Um grande abraço e até a próxima!